Fala nação flamenguista! Flamengo acerta a venda de João Gomes para o Wolverhampton. Torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, acione o sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho e no crescimento do canal e é muito importante para nós. Agora vamos na notícia. Depois de muita novela, o Flamengo decidiu fazer valer a vontade de João Gomes e acertou a venda do volante para o Wolverhampton, da Inglaterra. O GE informou inicialmente e o All Sport confirmou. A negociação sairá por cerca de 93 milhões de reais. O Wolves tinha concorrência do Lyon, que acenou com uma proposta maior ao Flamengo. John Testor, que tem participação no clube francês, chegou a conversar com o jogador. João Gomes, porém, sempre deixou clara sua preferência pelo clube inglês por ter o sonho de disputar a Premier League. Com o acordo firmado, João Gomes não disputará a Supercopa, neste sábado, contra o Palmeiras, e nem o Mundial de Clubes. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do Flamengo.